já estamos esperando o barco está numa plataforma que não é tão estável estamos esperando o barco sair as quatro horas faltam 10 minutos estou vendo ali que o cristo está em dúvida de como ele vai descer imagina se eu me atrevo é muito lindo é muito é uma das lugares mais lindos que eu já vi mas se o cristo está em dúvida para descer para pegar um banho eu nunca eu vou no primeiro passo que eu der eu vou rebolar e vou sair rolando até chegar na água eu não sei como eu volto para o carro e aí galera falamos diretamente de montenegro chegamos aqui ontem montenegro a gente está bem pertinho da croácia para quem viu o vídeo anterior e o que a gente estava na croácia antes né e aí atravessamos fizemos a chegada do passaporte e chegamos em montenegro está na primeira cidade aqui perto da croácia na fronteira e aí vou mostrar para vocês que nenhum dos dois veio aqui ainda é a primeira vez nossa aqui em montenegro estamos muito animados mas antes de começar o dia a gente precisa tomar café então a gente está procurando algum lugar para tomar um café pelo menos esse lugar que é bem perto de onde a gente está lugar bem bonito a gente aqui eu vou gostar é leilin se eu não me engano é o seu nome e é tudo muito bonito mesmo tô animada para conhecer mais daqui a gente vai de croissant com manteiga e geleia e eu pedi um cookie de chocolate com caramelo com sal com flor de sal a gente está em recém nove e gente aqui é uma parte meio nova é tem uma diferença no mapa que é melinha e melinha não sei como fazer mas é parte de novo e também tem muito hotel tá vendo tem uma marina aqui um porto é muito bonito as montanhas ali atrás para lá tem um centro histórico da cidade que eu acho que alguns 30 minutinhos andando daqui de onde a gente está e é uma parte nova então foi super bem planejado aqui ó tem vários apartamentos e olha essa paisagem gente olha isso aqui muito lindo né andamos mais um pouquinho e aqui tem a marina mais marina e aí um pouquinho de restaurante para cá essa parte não é tão grande só que olha tem coisa sendo construída um restaurante ali olha que coisa linda gente olha que linda sério eu tô encantada de noite aqui tava tudo iluminado ontem né quando a gente chegou e estamos encantados é muito bonito tipo tudo assim sabe eu a as montanhas com a água muito linda mesmo e a várias pessoas são ali pegando o sol já que está o sol está daquele jeito daquele jeito aqui tem um hotel e aí tem as cadeiras de sol ali não tem areia não tem nada nada tá é só pular mesmo pra água tem o chuveirão aqui bom a cadeira tá sete euros deve ser pedido a todo e o guarda-sol três euros aí você vai aqui pula fica aí o dia todo no sol se quiser ou se quiser aluga as cadeiras de praia eu acredito que seja a que você possa não é só de galera do hotel sabe que aqui é um hotel mais um pouquinho da vista de onde está para vocês nossa tô encantada além dessa área que a gente está do hotel aqui mais para o lado tem a praia com as padrinhas aí tá cheia né a praia que eu acho que tem uma parte que não tem nada de cadeira de sol de hotel e alugada sabe que ali ó que você pode já só pegar as suas coisas e sentar olha que lindo gente e aí tem muita criança porque só vendo que não tem muita onda né então é bem mais seguro para criança brincar para ficar tranquilo ali tem mais hotel restaurante olha o mapa para vocês entenderem um pouco melhor onde a gente está crise aqui né estamos bem aqui mas especificamente bem aqui ó meline e aqui é cotor que a gente vai falar também e aí tem tem passeios de barco não sei se acho que vai para cotor mas os mais mais comuns são para uns lugares mais perto aqui umas praias mais perto mas olha dubrovnik também aqui e aqui já é monte negro legal né estamos a caminho de cotor a gente tá aqui em rezek novi e tipo andamos uns 15 minutos de carro que a gente vai para cotor né e paramos aqui gente olha que lindo aqui tem um 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 ferro que te dá acesso a uma uma cidade que tipo umas duas horas daqui mas de ferro e como você coloca pode carro com ferro e você tem acesso muito mais rápido e aí tem muita gente tem muito desses espaços que você pode ir para água sabe não sei se tá dando para ver na câmera a cor da água cristalina galera curtindo bastante aqui e aí só parou para para ver como é mesmo e para seguir para cotor que é uma cidade bem conhecida aqui de montenegro que só fez também ali analisando aonde ele vai pular eu vou me guardar para mais tarde ainda vou filmar muita coisa aqui para você não quero ficar andando molhada por aí mas eles vai dar um pulinho bem ali na água depois ele conta pra gente como está ele vai fazer o relatório para a gente de como está a água aqui de montenegro monte negressa e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto